Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Stalker 2 Heart of Chernobyl o jogo que acaba de ser PC, Playstation 5 e Xbox Series X está disponível no Game Pass se quiserem no PC e na Xbox podem experimentar se vocês tiverem o serviço obviamente ativo é aquilo que eu estou a fazer, estou a jogar na Xbox acho que o jogo tem tido alguns problemas de otimização no PC, que é normal este estúdio nunca foi muito famoso no que diz respeito à otimização primeiro Stalker que aconteceu, demorou muito tempo a ser afinado acredito que este também não obstante, acho que o Stalker 2 tem muito potencial, malta, é um típico jogo FPS com elementos de sandbox sobrevivência tudo nos quer matar neste cenário eu estou aqui neste momento numa uma pequena vila, digamos assim dentro daquela, da área proibida vocês sabem que este Chernobyl obviamente tem todo este campo radiativo, tudo nos quer matar, seja a radiação sejam os as criaturas as aberrações obviamente mutantes que andam por aí outros militares outros Stalkers que andam os caçadores obviamente de artefacts que andam por aí enfim, é um jogo muito difícil é um jogo de sobrevivência em que as munições contam o jogo parece-me ser um bocadinho escuro mas estamos aqui num bar obviamente de noite em que podemos falar aqui com as personagens receber missões vamos ver o que é que o rádio está a me irritar oh não, isto é mudado espero que estas músicas sejam licenciadas para o YouTube não nos chatear 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 esses maniacs vão beber toda a minha vodca na rua se alguém perguntar eu estou em casa e ocupado alguém alguém em todo? alguém não 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 sejam licenciadas não nos chatear 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 portanto, temos diálogos com personagens temos quests que eles nos dão principais ou secundárias eu já joguei um bocadinho e malta isto é um jogo realmente hardcore é assim a oferta de bebidas? tá bem já temos aqui esta missão estão a ver malta tem muito conteúdo se quiserem pronto portanto ele está-nos a pedir para ir recolher dinheiro a alguém que lhe deve já tive missões em que tive que salvar um prisioneiro de outros de outros stalkers ok, obrigado portanto, temos aqui Warlocks Depter vamos apanhando missões obviamente que se vocês forem aqui ao mapa o mapa é gigante e eu só explorei um bocadinho desde aqui debaixo até cá acima mais ou menos o meu percurso até se nota por aqui temos muita coisa para explorar pontos de interesse para visitar estão a ver sítios aqui com um pontinho de relegação ainda não sabemos aqui temos muita coisa para interagir e descobrir temos quests main mission que é o que temos que fazer behind seven seals eu não vou vos mostrar a missão porque lá está não vos quero estar a dar spoilers mas explorar aqui um bocadinho o jogo tem ciclos de noite e dia tem uma coisa que eu para já odiei que é aquilo que chamam-se zone são uns campos magnéticos em que não podemos tocar neles se não somos sugados então temos que andar com um parafuso a mandar para aquilo fazer interferência e andar temporariamente e passarmos pelo caminho de uma espécie de labirinto são daquelas coisas mecânicas no jogo não sei se me fazem muito sentido mas pronto afinal já é de dia eu gosto muito deste ambiente portanto vocês vão ver um ambiente pós-apocalíptico se quiserem assim obviamente tudo aquilo que acontece em Chernobyl nesta área proibida temos muita gente a fazer vida obviamente aqui estes stalkers todos nem se todos são inimigos isto é um acampamento amigável a não ser que vocês levantem a arma aqui e eles reagem portanto há aqui um muito de de pretesa neste jogo se quiserem assim pensar personagens que reagem àquilo que vocês fazem portanto há aqui muito de Elder Scrolls ou de Fallout se quiserem temos então todo este ambiente cinzente dinâmico eu vou-vos mostrar aqui só um bocadinho para andarem para terem uma ideia nós temos um inventário típico de de jogos de sobrevivência andar carregados com 50 armas ocupar um peso para já ainda tenho bastante espaço espaço não slots mas espaço no que diz respeito a peso e depois aquilo que vocês têm equipado tem que comer quando ele tem fome se não começam a perder energia tem que tomar comprimidos quando apanham muita radiação tem que se curar começam a sangrar e tem que se curar enfim vocês percebem o tipo de sobrevivência neste tipo de jogos depois temos a componente a ação é difícil os combates são realmente difíceis sobretudo contra os mutandos deixem-me só aqui sei lá eu vou fazer esta quest secundária que acho que é esta que está azul side mission vamos até à torre então não sendo spoiler em termos de missão principal vamos tentar cobrar o dinheiro e pronto eu acho que este jogo é muito interessante acho que é um jogo que podem se quiserem investir muito tempo neste jogo explorarem as missões as histórias está aqui um trabalho gigante neste sol de trabalhadores está a ser produzido há muitos anos ainda por cima jogo ucraniano todos os problemas que têm tido com a guerra portanto tem sido um chegamos ao sítio find será que este lugar são amigáveis? ou será que é para tomar a força? olá oh oh ele está a ter visitas isto vai dar a janela peraí 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 deixa-me ver se consigo gravar este jogo depois tem um contador de mortes para vocês terem uma ideia o jogo a gozar connosco é um jogo bem difícil malta sobretudo os primeiros as primeiras duas horas em que vocês vão andar a aprender um bocadinho as mecânicas enfim bom cheguei malta está tudo bem? ok será que há diplomacia? ah ele barricou-se ok pelos vistos eu não sou único ele me parou ele me parou com uma arma vai e ter uma boa conversa por favor? calma-o eu posso te dizer como eu vou te dar porque eu estou a ter uma malta hum pois não me diga o que fazer podemos ter aqui algumas atitudes será que se a gente fazer uma ameaça que vamos ter repercussões vou ser mesmo um badass ok novo ah f**k 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 o que aconteceu? ok tanan temos aqui um crash indireto mas não se preocupem malta se o jogo tem bugs para me aclarar-se que eu estive no jogo logo quando eu estou a gravar um vídeo mas fica assim para vocês verem o que sofre o pessoal a testar jogos portanto a Game World GSS GSC Game World tem este histórico portanto de pronto são jogos complexos mas temos que nos dar algum mérito desta vez exatamente porque estes senhores tiveram muitos programadores largaram os computadores para agarrarem armas para descender o país e portanto temos que ter esse respeito no que diz respeito a este jogo em concreto vamos fazer continuo ainda bem que eu gravei momentos antes e portanto eu não vou fazer não vou dar corte nesta parte para vocês verem a experiência total esquisito sim mas para vocês verem acontece o jogo tem bugs e já tinha reparado isto não é propriamente SSDs não lhes vale nada porque o jogo não tem carregamentos muito muito rápidos mesmo quando se morre demora um bocadinho a retomar bom eu se calhar agora vou ter uma abordagem diferente o jogo cresceu porque eu tive uma má atitude com estes senhores vamos novamente vamos dizer sim senhora got it yeah meu yeah let's go man bora vamos lá eu vou lá eu vou lá pescar o vosso dinheiro eu vou lá pescar o vosso dinheiro tem que ver um monco comigo é? não é tranquilo e agora vou dizer o gajo man lá fora tu tens vens comigo ou o ninja vai estar assim em cima de mim? o que é isto meu? estás-te a passar chaval põe lá essa merda para o outro lado vou falar aqui com o gajo sim olha yeah yes got nothing else to do bom vamos entrar lá será que vamos lá a aula? estamos acendo aqui o nosso coice está fechado tudo mesmo a ver primeiro que tudo componente puzzle descobrir como é que a gente chega ao senhor portanto o senhor tem está a barriga oi? já está a pintar a porcaria de detector de radiação oh 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 eu acho que isto não é isto é o detector de artefatos pronto detector que havia aqui mas cena pois é o que o meu estava a dizer portanto 19 mortos o jogo faz questão de contar as mortes porque a gente morre por tudo neste jogo vocês morrem por tudo já me contaram ainda não me aconteceu que há momentos em que vocês estão tirando tiro e a arma encrava só porque sim só porque sim vamos ver se deu auto-save ou não quando falámos com os senhores mas é isto mal The Stalker 2 é um jogo mais um daqueles jogos para gravar um vídeo fluido esqueçam não dá mas pelo menos eu espero que as informações adicionais que eu estou a dar que sirvam para um momento para vocês perceberem melhor o conceito vamos lá got it bora vem ter comigo aqui este rapazito vem só que desta vez eu vou experimentar e pôr o telhado será que há entrada pelo telhado depois o buraco está a ter esbarcado o outro shot ficou lá em baixo o que está agora? o que o que esta agora? a ver Nem sei onde é que anda o outro senhor Bom, mas também não estou a ver aqui Olá, meu amigo Ou tu que me deves? Não estou a ver aqui nenhuma abertura Será que... Não? Então, mas o gajo lá está Ok, pelos vistos Então, meu, estás aí? Peles vistos Não, não, não Tente-a, deixe-me um... Vamos ter um chato Tentar Warlock me enviou? Get in a line É isso Quer dizer Eu é que tenho que ir lá à torre Isto vai dar azar Porque é ali A torre está ali, né? E estão a ver ali Aquelas fiscas ali no chão Deixa-me fazer aqui uma coisa Que este jogo vocês têm que gravar Dão dois passos, gravam Dão dois passos, gravam outra vez Se não Tenho que recorrer a quatro Aqui não pode ser Aqui não pode ser Vamos embora Está ali a escada Aqui Aqui Vocês sabem que parece tão Ok Para a esquerda Para a direita Eu vou aqui fazer Bom, consegui Subi a escada O que é que vai acontecer lá em cima? Não faço ideia Aguirre-a no teste E vou mandar a bala Neste gajo todos Quer dizer E está sim senhora Está aqui o stash E agora? Ah Ah Ele bem me disse assim Olha Lá em cima da torre Tens o stash Mas tu sabes O que é que tens que fazer Eu percebi O que é que temos Então É um pãozinho Então O pãozinho é muito Exato É o que eu vou fazer Porque os gajos são Xanava Beach Vamos lá Aqui Equipar isto Tranquilo Vamos equipar Aqui Pessoal Já tenho o stash Deixa-me lá ver agora aqui Epa Vou gravar Vem aí Isto vai dar Vai dar Vai dar Vai dar raia O jogo é difícil Malta Já vos tinha dito isso Não já Então Temos aqui o Aquele Tony Isto não tem zoom Não Temos aqui o líder São quatro Isto vai dar Tão engenheira Vamos Tchau Olá Não seja gerolho Eles nem sabem De onde é que vieram Então Ninguém se mexe Olha olha Matei os todos Um Dois Só se um estiver Ali atrás A música de ação Acalmou um bocadinho Eu acho que matei todos Correu assim tão bem À primeira Isto vai dar a snare Ah pois Cover me É sempre a mesma coisa Este jogo Eles mandam granadas Eles mandam granadas Acho que não se vê Não se vê É um rico Olavoduti Que se vê O símbolo de granada E devolvemos para trás Não Este não tem nada disso É horrível este jogo Malta É Horrível no bom sentido Este jogo vale a pena Vocês explorarem Este jogo é bastante desafiante E temos aqui Algumas decisões Pelos vistos Se calhar Eu podia simplesmente Não Ele não me deu dinheiro Nunca dá para negociar Com este tipo Seria Então Vamos lá outra vez Agora já está Meio de noite Epa Esta hora Eu faço um recoil Faço um grande recoil Já estás a levar Como é que não acertem ninguém Ok Falta um Falta um Deixamos só curar Ok Falta um Mas como? Um Um dois Como é assim Esta inteligência Os inimigos Simplesmente escondem-se atrás E não saem de lá mais Isto tudo a apitar Por todo lado Vou pisar isto tudo Ok Ok Eu tenho que dar arma Para aqui Aqui Não Não Estamos Caramba Será que podemos apanhar a arma? Não sei se tenho espaço De inventar Mas Está ali o outro Como é que estes gajos Não foram afetados Para lá no Malia? Vem-me para aqui E não são afetados Como assim? Sou um sucateiro do caraços Oi Onde é que está? Ah Mandei-lhe um tiro O último tiro Fiquei sangrado Estão a ver? Não Não bebas isso Meu Tem que Bandage Ok E tem que comer uma lata Não Não bebas fogo Isto é contra a radiação Meu Mas caramba Mas o que é que eu fui beber isto? Ok Está resolvido Eu tenho que comer Eu não sei usar aquilo diretamente Nem Deixa que tem uma interface Às vezes complicada Vou comer aqui uma choriza Está feito Estamos almoçados Ainda está ali o símbolo Mas pronto Depois a gente come Vinda sorte Agora vais pagar que te livros Olha lá Temos aqui um casaco Afinal dá para fazer scroll Apenhar tudo Ah mas Quer ver se depois vendo isto tudo Não é? Quer ver se ganho algum dinheiro E tu? Ah Estou fechado Ou seja eu pago todas as minhas tranças Ou eu tenho que deixar a zona mais Paga Paga Então pague vai 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 Sério? Mas está lá Completei a quest Fé E tu agora se calhar a base Não? Ok Bye bye Deixa eu me lá ver se Está feito Pronto Ganhei 900 cupons Que é O currency disto Humm Ui Ui Deixa lá ver se tens aqui alguma coisa de jeito para apelhar Mediquito Um pãozinho Fresco Deve estar mesmo fresquinho este pão Ok Os 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 Espediquitos que eu gastei Para matar aqueles gás Muitos chorizinhos aqui no chão Vai saber bem daqui a bocado Jolazita também Se paga-se isto Vai gastar de luz de pernada Energia Bom Pagaste as tuas contas Até à próxima amigo ok O teu carro funciona? Oh 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 Quando começa a pitar por todo lado E pronto Malta Vamos calhar ficar por aqui É Para vocês verem o ambiente Salker Tipo missões Eu julgo é muito difícil E vocês veem que eu sou um sucateiro Eu tenho o meu inventário cheio de armas As armas têm este símbolo vermelho Significa que estão meio partidas Então Quem mais tem a durabilidade Aquela barra Como podem ver Eu quero vender isto tudo Portanto Quando eu chegar ali Outra vez à cidade Nunca quis perder ali muito tempo Para vos mostrar um bocadinho mais Fizemos aqui esta quest secundária E Damos três passos Isto de repente fica de noite E nem sequer temos um relógio Pelo que eu percebi Para percebermos Olha está a ficar de noite Se calhar é melhor irmos para uma cidade Ou uma coisa qualquer Outra coisa que eu Me apercebi É que o jogo não tem fast travel Posso estar enganado Malta Ainda não percebi Se tem fast travel ou não Significa Pá Que paria explorando com calma Fazendo aqui as questinhas E Pronto Vão ver Se houvesse um fast travel Esta cidade é importante Provavelmente Daria Para fazer Não tem fast travel Portanto Um mapa gigante Sem fast travel Upgrades Aqui o menu Podemos Melhorar Podemos Adicionar Por exemplo A minha arma Do skiff A minha arma Tem silenciador Para abordagens Frutivas Podem obviamente Melhorar equipamento Temos Colecionáveis Que podemos apanhar As missões Já completei Algumas Como podem ver Estou muito No início do jogo Também Mas Estas impressões Malta Espero que tenham gostado Digam nos comentários O que é que vocês acharam Desde o Salker 2 Começaram a jogar Já avançaram muito ou não Se também estão a achar Tão difícil como eu Pelo menos Achar que tudo neste mundo Serve para nos matar Mais uma vez Obrigado por assistirem Deixem um like Para apagar este vídeo E vemos no próximo E um abraço